Eu quero dizer que o vídeo número 6 do meu vinil perdido não seria possível se não fosse Elvis Presley. Não, não, não. Esse não. O outro, o outro. Ah, meu amigo Elvis Presley, eu quero dizer que se não fosse você, não seria possível gravar o vídeo número 6 do meu vinil perdido. E eu quero agradecer de coração por você ter dado esse presente pro nosso canal, pro nosso projeto, esse presente pra mim, que eu guardaria com muito carinho. Sei que você tirou da sua coleção pessoal. E a gente está falando de um disco que marcou história no rock nacional. É, rock nacional, irmão. Aqui também tem rock nacional. Tá pensando o quê? Ó a minha camisa aí, tá aqui, ó. Lab Hood. Mas vamos lá falar do disco que eu ganhei do Elvis. Camisa de Vênus com o disco Viva ao Vivo, gravado em 1986. 1986. Mano, não vou ficar aqui me metendo na besta, querendo contar a história do Camisa de Vênus, dizendo que eu sou o entendido do Camisa de Vênus. Só que assim, brother, é uma banda muito louca. Eu fui na sétima série, em 1988, fui na casa do Robson, lá no Campo Limpo. E a gente foi fazer um trabalho de educação artística. A gente tinha que inventar uma história de quadrinho. E a gente foi inventar, mano, de copiar a história do Recruta Zero, achando que ninguém conhecia aquela merda. Lógico que a gente tirou, tipo, oito pelo esforço que a gente teve. O trabalho saiu muito louco. Assim, mano, não adianta, né, cara, querer enganar os professores, mano. Não façam isso, crianças. Então, voltando, brother. Quando a gente chegou lá, ele tinha uma fita cassete. E ele falou assim, mano, ouve isso daqui. Ele tinha duas fitas cassetes. Camisa de Vênus. E Garotos Podres. Eu conheci Johnny, Johnny o de sorteio. Ele analisava o mundo inteiro. Camisa de Vênus é uma banda da Bahia. Muita gente acha que a Bahia não tem rock and roll. Mas a cena do rock na Bahia é muito massa. Marcelo Nova, no começo dos anos 80, com alguns amigos, resolveu formar uma banda de rock. A influência era muito grande através do punk britânico. The Clash X Pistols também curtia muito aquela sonoridade de Raul Seixas. Ele misturava isso tudo. E muita gente dizia que o som da banda era muito incômodo. Marcelo Nova, com aquele espírito debochado dele, disse... Já que somos incômodos, nossa banda vai se chamar Camisa de Vênus. Sacou? O disco que a gente vai falar, meu, do Camisa de Vênus, como eu disse, foi o disco que a gente ganhou aqui pra coleção do meu vinil perdido. Camisa de Vênus, Viva ao Vivo. Um disco gravado em 1986 em Santos. Olha só que bacana esse disco. Eu vou abrir ele com cuidado, porque é um disco da época, antigo, ó. Repara como ele tá até um pouquinho bem usado, bem... Mas o disco, ele tá perfeito. Ele não tem um risco. Bem limpinho, bem cuidado. E uma coisa que eu fiquei extremamente impressionado foi com esses dizeres aqui, ó. Tá vendo? Que diz assim, ó. Que algumas músicas, aí tem o nome das músicas, não poderão ser tocadas no rádio ou ser feitas execuções públicas e radiofônicas, porque não foram submetidas à divisão de censura e diversões públicas. Isso significava que, mesmo em 1986, depois do fim da ditadura brasileira, o departamento de censura ainda existia. Marcelo Nova, com muitos palavrões, letras ácidas, cheio de ironias, sabia, claro, que as suas músicas não passariam pela censura. Então ele não submeteu. Por isso que o disco saiu dessa forma. Esse disco teve 180 mil vendas e, durante uma época, foi recolhido das lojas e Marcelo Nova via a polícia passando nas lojas e recolhendo seus discos. Isso causou uma fama muito maior do que as autoridades queriam. Por isso que é um disco histórico, raro e extremamente importante pra época e pra história do rock brasileiro. Vamos falar um pouco, então, das músicas que a gente tem no disco? Do lado ar, a gente tem Eu Não Matei Joana Dark, música famosíssima que tocou nas rádios e na televisão. A gente tem a música Hoje, amo essa música, a letra dessa música é muito animal, mano. Homem Forte, ela lembra um pouco o Ira, da música Pegue Sua Arma, depois a gente faz uma comparação e aí vocês tiram as suas conclusões aí. Solução Final, Rotina, mano, essa música é animal também. Do lado B, a gente tem My Way e eu demorei de perceber que era uma versão do Frank Sinatra e eu vou mostrar pra vocês, mano, mas é um deboche. Betty Morreu, cara, música muito punk, brother. Lembra tipo Garotos Podres, tá ligado? E aí tem Silvia, quem nunca cantou Silvia? Quem nunca cantou Silvia? Aí tem Metástase e tem uma música que chama O Adventista. Quem nunca ouviu o Joana Dark nessa vida? Que atire a primeira pedra. Quem não está escrito lá nos livros de história. Hoje, vocês conhecem, olha só, muito punk na cabeça. Lógico que todo show Tem apresentação de música nova E aí naquele show Camisa de Vênus apresentou Uma música chamada Homem Forte É um pouco até diferente Da proposta de música deles Me lembra a Ira Aquela música Pegue sua arma Aí a gente vai fazer uma comparação Aqui ó Pra ver se vocês acham também Alô senhor Muito bom dia Desde que outra gente não se via Ó o punk E pra você O quê? O quê? Não! Não pare! O quê? Motina Você com certeza conhece My Way Desse jeito Pode ser que você também conheça My Way Desse jeito Agora My Way Na visão de Camisa de Vênus É desse jeito Essa versão do Camisa de Vênus De My Way Ela é intocável em qualquer rádio Por isso que o departamento de censura Também proibiu a execução dessa música É uma música cheia de sentimentalismo Cheia de palavrões Cheia de segundas intenções Vamos ouvir mais um pouquinho É um grupo dos 80 isso Desculpa aí galera Quem nunca cantou isso no fundo do busão Discursão de Esporte Bati 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 Morreu Bati Morreu Com vocês Sílvia Quem nunca cantou Sílvia também Você acredita? Eu acredito E eles acreditam? Eu acredito Na manutenção da antepública Eu acredito Eu amo essa música Essa música é animal Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Claro que o cavalcante Não vai haver amor Nesse mundo nunca mais Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Essa música é a música O Adventista Tenho certeza que teve gente lá Que falou pronto É galera Camisa de Vênus é uma banda que É pra poucos A sociedade Nutella que a gente vive hoje Certeza Que eles não existiriam Mas tá aí Mais um vídeo pra gente curtir Mais um disco histórico Que eu queria mostrar pra vocês Camisa de Vênus Camisa de Vênus Viva Ao vivo Disco que foi recolhido pela censura Dá pra saber porquê né Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo Não esqueça de se inscrever no nosso canal A gente tem outras mídias também Você pode entrar pelo Facebook Você pode entrar pelo Instagram E pelo Youtube Que é o nosso canal principal Não esquece de se inscrever De clicar no sinalzinho Pra poder receber notificação E divulgar nosso trabalho Nosso projeto Obrigado por acreditarem Elvis mais uma vez Brigadão irmão Que vocês fiquem em paz E até a próxima Valeu E até a próxima